Paz e Luz, Igreja Viva! Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus! Nós vamos ver a movimentação das nossas mulheres que nós amamos assistir. Mulheres trabalhando para Jesus, fazendo o ID, pregando o Evangelho, as boas novas em todos os cantos. Evangelizando, ganhando almas para Jesus, mas também orando, intercedendo, recebendo força espiritual para levar força espiritual para todos os lugares. Visita nas casas, células, visitas em hospitais. Nós vamos assistir toda a movimentação do que aconteceu na última semana. TV Reino, põe no ar as nossas mulheres em ação! Jeová Girã, Jeová Girã, é o meu tesouro! Jeová Girã, Jeová Girã, eu estou aqui! Trabalhada no ouro! Eu sou preciosa, aos olhos de Deus, eu sou preciosa, minha vida é assim. Deus me encheu de poder, me deu a bênção, teima naí. Trabalhada no ouro, por dentro e por fora, eu canto assim. É só a vitória, é só a vitória, é só a vitória. E a dança começa com o meu tesouro! E a dança começa com o Miriam, depois aproveitou uma bebê. E a dança, na presença do Senhor. E ela tocou o seu tamborim e cantou assim. Jeová Girã, Jeová Girã, Jeová Girã, Jeová Girã, é o meu tesouro! Jeová Girã, Jeová Girã, eu estou aqui! Trabalhada no ouro! Eu sou preciosa, aos olhos de Deus, eu sou preciosa, minha vida é assim. Deus me encheu de poder, me deu a bênção, teima naí. Trabalhada no ouro, por dentro e por fora, eu canto assim. É só a vitória, é só a vitória, é só a vitória. E a dança começa com o Miriam, depois aproveitou uma bebê. E a dança, na presença do Senhor. E ela tocou o seu tamborim e cantou assim. Jeová Girã, Jeová Girã, Jeová Girã, Jeová Girã, é o meu tesouro! Aqui é o Projeto da Samulé, junto com o Jaes, da sede de Salvador, Bahia. E nas ruas, evangelizar! E a... Trabalhada no ouro! Comenzão, eu vou saber no tempo. Comenzão, eu vou saber sim. Legenda Adriana Zanotto